Ah! Vambora! Anima essa porra aí, caralho! Dente pro alto! Eu já tá sem, caralho! É só madera! Nossa, DJ Menor do Iraque lançou a braba! Vai começar o combate, aí é tretar! Vai começar o combate, aí é tretar! Round 1, fight! Piru vs Bucetá, é o primeiro au de Piru contra Bucetá! No pelo e na pele, foi tanta cabeçada, porrada, porrada, que ela ficou machucada! Virdale, virularfasta, porrada, 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 que ela ficou machucada! Vir ½ 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 ½500m... O grilinho tá suado, tá Tá lubrificado, tá Então posso colocar Então posso colocar Então posso colocar Vai começar o combate, aí é tretar Vai começar o combate, aí é tretar Peru vs Bucetá É o primeiro ao de peru contra Bucetá No pelo e na pele Foi tanta cabeçada Porrada, porrada Que ela ficou machucada Porrada, porrada, porrada O grilinho tá molhado, tá O grilinho tá suado, tá Tá lubrificado, tá Então posso colocou, 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 colocou Então posso colocar Colocou, 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 colocou Então posso colocar Agora, anima essa porra aí, caralho Desde pro alto Lá já tá pra ser caralho É só madera Sente de um minuto lá Pra sim, abraço Tchau, tchau.